Olá pessoal, mais uma vez aqui, nesse vídeo eu quero demonstrar uma ferramenta de edição de cortes aqui do Pro Tools Mas antes eu peço aí que você deixe o seu like, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo Vamos para o vídeo Você vai vir aqui ó, com o cursor onde você quer fazer um corte E você dá um clique aqui ó E você vem aqui no menu Edit E a ferramenta é essa aqui ó Separate Clip Aí aqui tem ó All Select Se você der um clique aqui ó, ele vai fazer um corte, aonde o cursor estiver Ó, note aí ó E ele fez aqui um corte Agora se você quer fazer outro corte em outro trecho Você vem aqui ó, com o mouse ó, bota o cursor aqui onde você quer fazer o corte E torna a vinha aqui em Edit Separei de Clip Separei de Clip ao Select Ó, note que fez um corte aqui ó, separou esse Clip Certo? Vamos dar aqui um Ctrl Z Para mim demonstrar mais duas opções que tem No caso, você pode vir aqui também ó, botar o cursor onde você quer E você aperta o Ctrl E Aí ele vai fazer o corte Ó, note aí ó, botei aqui ó E Apertou ó, já cortou Note aí ó Vou desfazer Agora se você vir aqui em Edit novamente Note que tem mais duas opções aqui ó Tem a One Grid E Transient Como é que essas duas opções funcionam? Funciona desse jeito ó Você vai selecionar aqui ó, um trecho Selecionou Agora você vem aqui em Edit Separei de Clip E agora você vem aqui nessa opção ó Only Grid O que é que essa opção vai fazer? Ela vai É cortar No Grid Note aí ó Vou dar um clique aqui ó Aí vai abrir essa caixinha E aqui Você bota aqui um valor ó Que você quer É Para ele fazer O corte aqui ó É um pouco antes Do Transient E Depois aqui ó Aí você pode botar aqui É 10 milissegundos No meu caso aqui Eu vou botar em 0 Pronto 0 Para ele cortar Bem no início aqui do Transient Então vou dar um ok E note o que é que vai acontecer Ó Ó Ele fez aqui um corte ó Em todas as treques Vou dar aqui um zoom Para você ver melhor E note aí ó Que ele cortou No Grid A outra forma Você vai selecionar Um trecho novamente E você vem aqui ó E você vem aqui ó Separei de clip Transientes E ele vai fazer o corte É Baseado nos transientes Aí você vem aqui E dá um clique Aí vai abrir Essa caixinha E aqui É o mesmo esquema Você vai Dizer aqui É o tanto de milissegundo Que você quer Vou deixar Aqui em 0 E Vou dar um ok Aí ele vai Fazer um corte aqui ó Baseado Nos Transientes Note aí ó Ele tá aqui fazendo É A leitura Demora um pouquinho Porque Ele tá É Fazendo um corte aqui Baseado nos transientes Vamos aguardar Um pouquinho Ó Note aqui ó Que ele Fez aqui o corte Baseado Nos transientes Se eu der um zoom aqui ó Você vai ver ó Que ele fez O corte aqui ó Baseado Nos transientes Note aí ó Ó Aqui ele fez o corte Bem no comecinho Do transiente Do transiente Aqui também ó Essas partes aqui ó Você pode vir ó E pode apagar ó Então Resumindo É Se você quer Fazer um corte Você Seleciona O cursor aqui Onde você quer Aqui onde você quer E você vem em edit Separei de clip E você aperta aqui ó Em select Que ele vai fazer O corte Depois que você fazer o corte aqui E aí você quer fazer o corte em outro trecho Você seleciona aqui ó O cursor onde você quer Fazer o outro corte E você vem em separei de clip E você aperta Alt select Ou Você aperta O ctrl e Aí vai fazer o corte E Essa outra opção aqui ó Onigrid É Você vai Fazer aqui ó Uma seleção E Você vem aqui em edit Onigrid Aí você bota aqui Os milissegundos que você quer Que ele faça o corte Deixando aqui um pouco de espaço Antes do transiente Você pode deixar aqui em 10 milissegundos E aí Você vai Daqui Um ok ó Aí Ele já vai Fazer o corte Da parte que tá selecionada No começo E no fim Certo? E a outra opção Você vem aqui em edit Separei de clip Transientes Aí Ele vai fazer o corte Baseado em transientes Você bota aqui Os milissegundos Que você quer E você aperta aqui em ok Aí ele vai fazer Uma leitura Dos transientes E Ele vai fazer o corte Baseado aí nos transientes Certo? E você pode também É apertar aqui ó Com o mouse Onde você quer fazer o corte E você aperta A tecla B Que ele vai fazer o corte Também Ó Note aí ó Que cortou aqui Você Seleciona a outra parte Que você quer fazer o corte E você aperta A tecla B Ele já Separou Novamente ó Note aí que tá cortado E você pode também Selecionar ó Outra opção Selecionou aqui E você aperta A tecla B Ó Ele vai fazer o corte ó Do começo Ao fim Certo? Então Você tem Essas opções De fazer corte Eu falei que era Uma opção De separar Mas Na verdade São Quatro Opções É Você tem aqui ó Em Edit Separate Clip Você tem Select Ou atalho Ctrl E Você tem aqui Um Onigrid Que você vai Selecionar um trecho E ele vai cortar No grid E Você tem aqui Transientes Que Você vai fazer Uma seleção E ele vai cortar Baseado Nos transientes E Você tem A outra opção Que você Seleciona Um trecho E aperta A tecla B E Automaticamente Ele vai fazer Um corte Certo Então Esse vídeo Vai ficando Por aqui Essas Foi As opções De Você fazer Um corte De edição Aqui no Pro Tools Se você gostou Se inscreva Aí no canal Deixe o seu like Ative o sininho E Compartilhe Esse vídeo Para que chegue A outras pessoas Que precise Desse tipo De conteúdo Valeu Um abraço E até O próximo Vídeo Fui Vídeo 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 Vídeo